Boa tarde. Aos 15 dias do mês de abril do ano 2021, às 14h, declaro aberta a audiência pública para a designação dos árbitros que atuarão nas partidas entre Rio Branco vs. Cianorte, Atlético vs. Operário, ambos no dia 17 e Paraná vs. Londrina, às 11h, no dia 18, sendo todos os jogos pela segunda rodada. Pela terceira rodada, dia 18, do 4h21, às 16h, Curitiba e Toledo, e no dia 21 do 4h, às 16h, Paraná vs. Maringá. Todas as partidas válidas pelo Campeonato Paranense da 1ª Divisão e em conformidade com as leis federais 10.671 de 2003 e 13.155 de 2015. A seleção dos árbitros foi definida levando em consideração as fases da competição, a importância e grau de complexidade da partida, com base na qualificação, condicionamento físico, fase pela qual passa o árbitro e assistente, além do equilíbrio no número de designações com o objetivo da manutenção necessária do ritmo que qualquer profissional necessita para exercer suas atividades. Somente serão designados os árbitros do quadro da Federação Paranense de Futebol que estiverem habilitados nas avaliações físicas e teóricas do ano em curso. Agora vamos às partidas e aos árbitros designados. Rio Branco vs. Cianorte, Murilo Ogulino Clem. Atlético vs. Operário, Adriano Milchewski. Paraná vs. Londrina, Paulo Roberto Alves. Coritiba vs. Toledo, Daniel Dantas Canário. E Paraná vs. Maringá, Leonardo Portela. Uma boa sorte aos árbitros designados. Uma boa tarde.